A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Ana Cristina. Eu herdei esse nome de uma benzedeira. Minha mãe era muito supersticiosa e... Antes de eu nascer, ela me levou numa benzedeira que chamava Dona Ana. Me benzei o controle gordo... Com a Ruda, a Guiné... E... Era um pouco pra compensar... A perca de um filho recente. Ela queria que eu nascesse homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.